Tudo que morre renasce, assim como cada noite, envelhece em menor. Respiro lento e o vento acalma a mente. Caminho profundo, mergulhada nas águas. E de lá, escuto o horizonte. Tento ouvir algo que fique para sempre. Um riso frouxo, um estalo de amor. O que me fez chorar, também me fez renascer. Olhar com outro olhar, o que eu via, sem perceber. Meu jeito de pensar, ganhou a chance de crescer. Mudaram o que ficou, pra onde eu vou, quem eu nem sei quem sou. Me vejo em você Temos tanto pra viver Me vejo em você Temos tanto pra viver A distância que existe Tudo vem em mim São pais, são filhos Meninos, meninas Amigos Distantes Amar é vento Que dobra a esquina No ar Diamantes Saudade Saudade Cadê você Aqui Saudade Não vai Sobrem Em mim Nos permitimos Nos religamos Nosso destino Eu sei que o lar é rebelde Eu sei que o lar é rebelde E desfia a carne no sal e no sol Mas as belezas vêm em ondas E se vão Basta estar vivo pra saber Posso confiar em você Por que em mim Já não sei mais A fé que deposito ao caminhar Mesmo sem saber Mesmo sem saber Como gelar Mesmo sem saber Como gelar Tudo que morre renasce Assim como cada noite Envelhece em manhã Ver nessa manhã Nada ficou Continuou o que era antes Se transmutou Se transmutou Adormeceu a luz E despertou o gigante Ver nessa manhã Nada ficou Continuou o que era antes Se transmutou Adormeceu a luz Adormeceu a luz E despertou o gigante E despertou o gigante Ver nessa manhã Nada ficou E despertou o gigante Continuou o que era antes Se transmutou Adormeceu a luz Adormeceu a luz E despertou o gigante Cheat